Começou hoje um grande mutirão de castração. Cadê o Robertinho? Cadê o Robertinho? Foi ele que fez a matéria? Castração de animais na Zona Norte de Londrina. O controle populacional, porque tá difícil. Não tem mais entidades, não tem mais organizações. As que tem. Eu já começo a olhar, Luciano Miyazaki, você que é uma pessoa que defende a causa animal, que gosta, que reconhece, mas também é ativa. Eu começo a olhar pra certas entidades em que pese toda a boa vontade de quem lá está, voluntariamente, às vezes trabalhando, deixando de comprar algo pra ela, pra poder comprar o mínimo para os animaizinhos. Mas eu começo a olhar pra algumas entidades, Luciano, eu vejo uma situação deplorável pro animal. Eu começo a pensar se não é melhor deixar ele solto na rua, porque não tem mais aonde colocar. Não é verdade, Luciano Miyazaki? Infelizmente, né, é uma realidade, né, Diogo? A gente tem uma população de rua aí, de cães e gatos, que não... na verdade existe estimativas, mas nem se sabe exatamente quantos animais na rua tem ainda aqueles semidomiciliados, né, que se chamam assim, porque eles até têm casa, mas passam a maior parte do tempo na rua. Isso tudo gera o quê? Maus tratos, doenças, acidentes também, né? Tanto é que um animal de rua tem uma vida muito mais curta do que um animal que tem em casa, né? Qual que é a ideia da castração? Diminuir isso a médio, longo prazo, os animais que ficam nas ruas e também maus tratos e abandono, porque muita gente também acaba abandonando. Se de repente pegar lá um animalzinho, não dá conta de cuidar, ou então, pior, pega aí uma fêmea que acaba criando e vai criar várias e várias vezes, esses animais vão se multiplicando e aí realmente foge do controle. Qual que é a intenção? Castração. Porque a médio e a longo prazo, você controla essa população de rua. Por isso aí, segundo o levantamento do município, nesses últimos dois anos, já foram realizadas 17 mil castrações de cães e gatos em Londrina, mesmo com a pandemia que acabou atrapalhando um pouquinho. O que começou hoje? Um multirão lá na Zona Norte, no Centro Comunitário do Jardim das Palmeiras, lá na Zona Norte. São mil animais que devem ser castrados até o próximo sábado, em média 250 por dia. Todos já previamente cadastrados, agendados, que têm critérios aí, como, por exemplo, renda familiar de até dois salários mínimos. E tudo está sendo realizado naquele local, desde a recepção, avaliação dos animais, anestesia. Cada animal também vai receber um microchip de identificação, que em caso de abandono, também pode ajudar a identificar o tutor. A cirurgia já é realizada também naquele local. Observação, recuperação. No caso dos cães, por exemplo, a liberação acontece em menos de uma hora. Dos gatos demoram um pouquinho mais por conta da anestesia. Mas mesmo assim, todo mundo já vai e já é liberado no mesmo dia. Recebe, inclusive, a medicação e orientações para o pós-operatório. Vamos ouvir, então, o que disse o secretário de Saúde, Felipe Machado, sobre esse trabalho. É a região mais populosa, é a nossa maior demanda também, em relação à castração. E aqui nós conseguimos uma estrutura adequada, porque foi necessário ampliar as equipes. Via de regra, o Castramóvel trabalha com dois veterinários, e para atender toda essa demanda, nesses quatro dias, nós teremos dez veterinários trabalhando durante todo o período e duas estruturas cirúrgicas, ou seja, dois Castramóveis. É ainda uma demanda muito grande, o secretário reconhece, tanto é que já se planeja outros mutirões de castração em outros bairros da cidade, e também, paralelamente, o trabalho do Castramóvel, que, segundo o secretário, está percorrendo os bairros da cidade, e vem realizando de 50 a 60 castrações por dia. É um trabalho importante, a gente, na verdade, não consegue enxergar isso hoje, né, Diogo, a importância disso. Mas tem uma questão de saúde do animal, por exemplo, aí no caso das fêmeas, né, desenvolvimento de câncer, de útero, câncer mamário também, nos machos também, no aparelho reprodutor, sem contar isso, né, que são animais, que vivem, que muitas vezes estão nas ruas, e que a gente não imagina, mas podem transmitir doenças para a gente, como a raiva, por exemplo, sem contar essa questão do controle populacional, que também é muito importante, e a gente vai ver a médio e longo prazo. Diogo.